Are you ready? Fala galera! Prontos para mais uma live topzera? Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera! Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente! Atenção para o top de 5 segundos. 5, 5, 4, 1, 3, 6, 2, 1. Entre no ar, live FJU! Sejam muito bem-vindos! Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU especial. Como você sabe, nas sextas-feiras nós estamos aqui mostrando o causador do seu problema. Hoje eu estou aqui com esse rapaz, o Bob, que não é o nome dele, esse não é o nome dele real. A gente está falando do Bob para preservar a identidade dele e ele tem sofrido muito, 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 muito. E nós vamos ajudá-lo. Quando a gente fala de causador, se você não lida com a raiz do problema, Então, você nunca vai... Nunca! Por isso que a gente fala, mostrando o causador. Enquanto você não reconhece que o seu problema tem uma causa, você vai aceitar aquele problema como algo normal. E aquilo ali nunca, jamais vai deixar a sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, existe um problema. E para esse problema existe uma causa. E na maioria dos casos, essa causa é espiritual. É um mal. É uma entidade, é um espírito que está por detrás disso. Quando o espírito sai, a pessoa já começa a ver uma melhora. Não completa. Porque a libertação completa acontece somente quando a pessoa de verdade recebe o Espírito Santo. Então, faz o seguinte, não sai daí, não. A gente vai falar com esse rapaz aqui. Eu vou dar a oportunidade primeiro para ele falar para mim o que está acontecendo na vida dele. E aí, depois, nós vamos fazer oração e aconselhar. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem alguma dúvida, estiver passando mal na hora da oração, sentir alguma coisa, então você pode entrar em contato com a gente através do nosso número do Help. Pode também mandar um e-mail para a gente, que eu falo aí, arroba forçajovemuniversal.com. Tá bom? Compartilhe o link aí desse programa com quem você conhece, que a gente já volta já já orando pelo bota. Você está assistindo Live FJU. No passado, Sodoma e Gomorra eram cidades dominadas por toda sorte de injustiça em mares, até que Deus agiu o seu poder, fazendo todo o mal ser exterminado. Toda essa manifestação sucedeu na região onde está localizado o Mar Morto, que testemunhou a destruição definitiva de todas aquelas energias negativas. Nesta sexta-feira, 22 de abril, o início da novena da limpeza espiritual, com a passagem do Vale do Sal do Mar Morto. Nós viemos até aqui coletar o sal e nós vamos consagrar e enviar ao Templo de Salomão, para que aqueles que querem que Deus venha executar juízo e eliminar a maldade de suas vidas, venham participar da sessão do descarrego e passar pelo Vale do Sal do Mar Morto. Durante nove sextas-feiras, clamaremos para que Deus extermine todo o mal de sua vida, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Você já disse que já tentou de tudo para ser feliz, não é mesmo? Tentou com relacionamentos, amizades e nada. E se eu te contar, que para encontrar essa alegria que você tanto busca, tem dia, data, hora. FJU Night, a noite da alegria, dia 29 de abril, às 23 horas, em São Paulo, na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Conferência para todo o Brasil. Procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, porcajovemuniversal.com e obtenha mais informações. Será a sua noite da verdadeira alegria. Fala, galera da FJU Night, eu sou o Cauã. E eu sou a Isabela. Estamos aqui para te fazer um convite muito especial. Para o dia 29 de abril, a FJU Night, a noite da alegria. E você, jovem, que procura a verdadeira alegria, é aqui que você pode achar. Estamos aqui para te fazer esse convite mega especial. E esperamos vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara. E eu estou aqui para falar dessa FJU Night, que vai ter dia 29 de abril, às 23 horas. Vai ser a noite da alegria. E eu já estou preparada para essa noite, porque vai ser muito especial. E eu vou estar com certeza, porque eu quero ter essa alegria completa na minha vida. Alegria que nada nesse mundo pode nos dar. Eu sei que nessa noite eu vou encontrar. E quero te convidar para estar junto com a gente. Então marca aí, dia 29 de abril, às 23 horas. Até lá. Ei, você mesmo que está me assistindo aí, depressivo, atirado numa cama, de repente você tentou até se matar. Assim como eu tive um dia. Não encontrei a felicidade em lugar nenhum. Procurei em drogas, em bebidas, em mulheres, e nunca encontrei. Eu era uma pessoa triste, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Mas eu encontrei a verdadeira felicidade. Eu tenho hoje a alegria completa. E eu te convido para o dia 29 de abril estar com a gente na FJU Night. Será a noite da alegria completa. Pode ter certeza que assim como a minha vida mudou, a sua também vai mudar. Te espero. Fala galera, meu nome é Melissa. E eu estou aqui hoje com um convite mega especial para te fazer. Para ti, que um dia também passou pela mesma coisa que um dia eu passei. Por muito tempo eu coloquei a minha felicidade dependente de pessoas, de circunstâncias, de uma vida de aparências. E é claro, durava ali algumas horas, mas eu nunca era feliz por completo. Eu nunca tinha uma felicidade de verdade. Mas, a gente tem uma boa notícia para te dar. Agora é dia 29 do 4. A gente vai ter a FJU Night, a noite da alegria completa. Então, para ti que está procurando essa alegria completa, vem ficar junto e misturado com a FJU, que tu com certeza vai conseguir conquistá-la da mesma forma que eu conquistei. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro. Falo aqui da FJU do Rio de Janeiro. E eu obtive a minha verdadeira alegria. Procurava em amizades, relacionamentos, de todas as formas possíveis, preencher o vazio que tinha dentro de mim. Até que um dia eu encontrei a FJU e foi ali que eu obtive a minha verdadeira alegria. E você é o meu convidado mais que especial para estar conosco no dia 29, na FJU Night, a noite da alegria. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda e eu faço parte da FJU. E eu vim aqui te fazer um convite irrecusável. Na sexta-feira, dia 29, nós teremos a vigília FJU Night, a noite da alegria. Talvez você nem saiba o que é uma alegria de verdade, né? Está tentando encontrar em diversas formas, em diversos lugares, e não está adiantando, não está encontrando. Mas eu te garanto que se você vier nessa vigília, você não vai se arrepender. Você sairá com a alegria verdadeira. Então cola com a gente nesse dia 29, na vigília FJU Night. Esperamos você lá. Se eu te contar um segredo, você promete para mim que não conta para ninguém? Olha, eu não vi muita firmeza não, né? Então já que é assim, comenta com todo mundo e espalha para geral, porque realmente é algo que vale a pena espalhar. Gente, dia 29 de abril, última sexta-feira do mês, nós teremos a vigília FJU Night, a noite da alegria. E sabe por que eu estou aqui na maior expectativa? Porque eu sei que você também vai estar lá. Você vai ter um antes e um depois. Porque, pera lá, né? Você não passou por esse vídeo à toa. Antes, eu era uma pessoa depressiva, que tendei suicídio várias vezes, que dependia de pessoas e coisas para me sentir realizada. E se você está se sentindo assim, se você está vivendo dessa maneira, cara, tem jeito para você. E eu sei que se você for nesse dia, você um dia vai estar aqui também junto comigo, convidando outras pessoas para receberem aquilo que você vai receber nesse dia. Então, top aí junto? Você já disse que já tentou de tudo para ser feliz, não é mesmo? Tentou com relacionamentos, amizades e nada. E se eu te contar, que para encontrar essa alegria que você tanto busca, tem dia, data, hora. FJU Night, a noite da alegria. Dia 29 de abril, às 23 horas. Em São Paulo, na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Conferência para todo o Brasil. Procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, porcajovemuniversal.com e obtenha mais informações. Será a sua noite da verdadeira alegria. Voltamos a apresentar Live FJU. Bob, bem-vindo aqui ao programa. Como a gente já sempre fala, e vou falar para você também, isso aqui não é um show. A gente não está aqui fazendo um show na televisão. A ideia de trazer jovens aqui que estão passando por situações difíceis é justamente para poder ajudá-los e, através da ajuda a vocês, a gente pode ajudar os outros que estão assistindo a gente também. Então, o que eu quero é te ajudar, o que a gente quer é te ajudar. Então, fala para mim aí o que está acontecendo, Bob. Como é que começou o teu sofrimento? O meu sofrimento, desde menor, desde meus seis anos de idade, eu tenho relação com o meu vizinho, homem casado. E eu pedia doce e bala para ele e ele me abusava, né? E eu nunca falei para minha mãe, nem para os meus parentes. Aí, desde pequeno, fui crescendo, tendo relação com ele. E eu me prostituía, né? Tendo relação com o mesmo sexo e curtindo o baile funk, orgia e usando droga. Destruindo vários casamentos. Então, desde os seis anos de idade, seu vizinho abusava de você. Sim. Quantos anos ele tinha? Ah, tinha uns 40 anos. 40 anos. Quer dizer, um pedófilo. Isso. Abusava de você quando criança ainda. Levava você para a casa dele. Isso. Praticava. E por que você nunca falou isso para ninguém? Ah, fiquei guardado dentro de mim, né? O meu rancor, o meu ódio. Tristeza dentro de mim. Nunca falei. E você cresceu com seus pais? Com a minha mãe só. E o que aconteceu com seu pai? Não, meu pai é usuário de droga. Não era sozinho. Mas você chegou a conhecê-lo? Sim. Naquela época eles estavam juntos ou não? Não. Já tinham separado? Sim. Então você cresceu só com a sua mãe? Só com a minha mãe. Tem irmãos também? Tenho irmão e irmã. E nem com eles você falava isso? Nunca falei. Então a partir daquele momento que você foi abusado por esse homem, isso foi uma coisa contínua ou foi só uma vez? Contínua. Continuei ainda tendo relação com ele. E ele te ameaçava? Não. Só me dava doce e dinheiro para comprar doce, né? Vendia meu corpo só para ter relação. Então aí é a partir dali que você desenvolveu esse desejo por homens e começou a se envolver com homens? Só com homens casados. Isso aí no casamento. E uma vez eu pedi ajuda para um primo meu que era ex-usuário, pedi ajuda para ele me entrar numa clínica, eu me internei, com 15 anos me internei e fiquei até os 18 anos. Mas clínica para quê? Porque eu era dependente de química também, usava... Que tipo de droga? Ah, bebia, cheirava e fumava, estragando meu corpo. Então a ponto de ser viciado mesmo? Viciado mesmo. Aí teve que se internar? Se internar, pedi ajuda. Quanto tempo internado? Três anos. Três anos. E aí? E aí que graças a Deus lá dentro não tive relação com ninguém, senti a presença dele, mas saí de lá liberto e voltei a morar com o meu primo. E não falei para o meu primo, né? Que eu queria, né? Aí eu acabei descendo, falando para ele que eu queria ver minha mãe. Acabei de ver na minha mãe e tinha um homem que eu queria ter relação com ele. Na cremés, antigamente. Aí ele me parou de carro, lembra? Aí eu acabei entrando no carro dele, tendo relação com ele e não falei para o meu primo. Aí eu comecei a ter relação com ele. Aí eu voltei a morar com a minha mãe. Diz que eu voltei a morar com a minha mãe. Eu dois dias já fui querer morar com o primo da minha irmã, que não é do meu pai. E querer morar com ele, comecei a amar outros deuses. Mesa branca não mata limão, né? Comecei a cantar outras músicas estranhas. Aí ele recebia nele mesmo os negócios. Aí vinham umas meninas casadas, ver se dava certo com o marido. E mesa branca não mata limão. Eu acabei comprando uma pomba e uma galinha. Soltei no morro da subida, onde que eu moro. Aí voltou tudo pior para mim, né? Soltei numa relação de ser um casamento dos outros. Fui atropelado. Fui preso. Tirei uns dias. Fiquei dois anos no presídio. Ah, eu tava com o dinheiro sujo, né? Vendendo meu corpo. O policial pensou que eu era traficante. Aí eu acabei sendo frorjado com o dinheiro sujo que eu vendia meu corpo. Aí eu acabei sendo preso, né? Fiquei dois anos lá, tendo relação com o mesmo sexo lá dentro também. Destruindo o casamento. Vários meninos bonitos, né? Mas tudo cego também lá dentro. Tudo tendo relação com o mesmo sexo lá dentro também. Homem que não tem visita. Aí voltou pior, né? Então, você não saiu liberto daquela clínica. Você deixou de fazer enquanto tava lá, né? É. Mas não se libertou. Porque assim que você saiu de lá, você voltou a fazer. Voltou a ir praticando as coisas que eu fazia no passado. E como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? Ah, com a minha mãe, graças a Deus, é tudo bem, né? Mas eu vejo a minha mãe, né? Cada vez mais no visto do cigarro, no visto da bebida. Minhas irmãs fumando também, beberam. Meu irmão mais velho também fazendo, usando droga. Tirando as coisas de casa pra vender, pra usar droga. É chato ver isso também, né, mano? As pessoas se acabando. Porque ninguém nasceu no vício, né? Mas fica cada vez mais se odiando, não se gostando. Como é que você chegou na Universal? Ah, uma menina que passa na rua perguntou se eu queria, né? Eu acabei rindo. Eu falei, eu quero ter mais uma oportunidade. Vamos. Aí eu acabei rindo. Faz quanto tempo isso? Faz cinco meses já. Cinco meses. Você viu alguma mudança em você nesse período? Ah, nesse período. Eu tô me esforçando, né? Graças a Deus eu tô me libertando, mas tá manifestando em mim. Mas eu tô me esforçando pra sair liberto e ser feliz na presença dele e experimentar uma varoa. Mas, pô, uma mulher. Antes de você vir na Universal, você já tinha ido a alguma igreja? Você frequentava igreja ou nunca frequentou? Não, depois, quando eu saí da presença dele, nunca mais fui. Eu tô indo na Universal, mas eu tô me esforçando agora. Pra não ficar mexendo com os outros, que as orgias que tá vindo, eu tô cantando umas palavras, duas palavras, do jeito que vem pro mundo, as meninas tá ficando, né? Mas cai por terra. Tô me esforçando pra ser liberto e ser feliz na presença dele e pegar uma esposa na presença dele. O que que você quer? O que que você quer da sua vida? Ah, eu quero ser feliz. Experimentar uma mulher, nunca experimentei. Eu quero experimentar e ser feliz e seguir em frente, ser na presença dele mesmo. Você nunca teve um relacionamento com mulher? Com mulher, nunca. Eu nunca deitei com uma mulher, só com um homem. O que que você acha disso aí? E você ter tido relacionamento com homens? Ah, só destruição, né? Não é feliz? Não é feliz. Tem gente que diz que a pessoa nasce assim. É. Você crê nisso? Não. Você acha que foi o abuso que você teve que fez isso com você? Sim. E você tá pronto pra mudar mesmo? Você quer ajuda mesmo? Sim, eu quero. Só ajuda mesmo. Então tá bom. A gente vai fazer uma oração por você. Eu vou fazer uma oração por você. Arrancar esse mal que tá aí na sua vida. Depois eu vou te aconselhar. O que que você vai fazer? Sim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai se preparar aqui. Eu vou orar por ele. A gente vai se levantar. Eu vou começar a oração por ele. E claro, como eu disse, segura aí. Que você vai ver o causador do problema dele. E se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe o que fazer. Tá bom? Eu já volto já. Então fazendo a libertação. Você está assistindo Live FJU. Olá, eu me chamo Max. Essa aqui é a minha esposa Erika. E nós falamos aqui de Goiás. E eu quero convidar vocês para participar dia 29 de abril da vigília FJU Night. Olha, vai ser uma noite inesquecível. Vai começar às 11 horas com transmissão para todo o Brasil. E você é o nosso convidado todo especial. Ainda mais nesse jejum da alegria completa. Você não vai ficar de fora dessa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana. E eu estou aqui para falar da minha expectativa para essa FJU Night. A noite da alegria. Vai ser no dia 29 de abril no Templo Maior. E será uma noite de muito ensinamento da Palavra de Deus. E também de muita alegria. Eu não perco por nada essa vigília. E você? Eu estou aqui para dar um recadinho para vocês jovem. Dia 29 de abril. Anota aí na sua agenda. A noite da alegria. Sim, vai ter vigília. Eu confesso que a minha expectativa está muito grande. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem preparado algo grandioso para você e também para mim. Então já anota aí na sua agenda para você não perder. Dia 29 de abril. Vigília da FJU. A noite da alegria. Cola com a gente. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Michelle. Eu sou daqui de Goiás. E eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já tentou preencher o vazio ou ter uma alegria com amigos, com festas? Foi em vão, né? Por isso, eu estou aqui para te fazer um mega convite. No dia 29 de abril, às 23 horas, por vir de conferência para todo o Brasil, nós teremos a FJU Night. A noite da alegria completa. Vai ser a oportunidade de você conhecer e receber a verdadeira alegria. Você não vai perder essa oportunidade, né? Então esteja com a gente e chama seus amigos também. Eu te espero lá, tá? Tchau. Fala galera, me chamo Danilo. Por muito tempo da minha vida, eu busquei uma felicidade que eu nunca encontrei no mundo. Eu busquei uma felicidade nas drogas, na balada, na criminalidade. E foi na FJU que eu encontrei uma grande felicidade, uma alegria completa. E é por isso que eu vim aqui fazer um convite para vocês estarem participando da noite da alegria, dia 29, às 23 horas. Olá galera, meu nome é Luma, eu faço parte da FJU. E eu estou passando aqui hoje para fazer um convite para você. Neste dia 29 de abril, nós teremos a Vigília da Alegria. Isso mesmo. Em uma vigília, eu me lembro bem que houve um divisor de águas na minha vida. Outra hora, eu era uma pessoa triste, uma pessoa vazia. E eu descobri a verdadeira alegria. E hoje, eu sou feliz. Como diz aquela canção, né? Eu descobri o que é que posso ser melhor. Encontrei alguém maior. Hoje sou feliz. Eu te convido a estar nessa vigília conosco e você não vai se arrepender. Cola com a gente. Olá pessoal, meu nome é Daniel. E eu achava que tinha a alegria completa. Mas na verdade eu nunca tive. Até que eu encontrei a FJU e ali sim eu encontrei a verdadeira alegria. E por isso que eu quero convidar você para dia 29 estar nessa vigília, às 23 horas. Porque eu tenho certeza que nessa vigília você vai encontrar a verdadeira alegria. Oi gente, eu me chamo Catarine. E eu estou aqui para fazer um convite bem especial para vocês. Dia 29, a gente vai ter a noite da alegria. E vai ser uma oportunidade para todos nós. Tanto para a gente se renovar, para te receber o Espírito Santo. Porque é isso que é justamente a verdadeira alegria. Então todos nós vamos poder ter essa oportunidade de a gente encontrar o Senhor Jesus. Então eu te convido para você ter essa experiência. Para você de repente retornar, para você que nunca veio na FJU conhecer. Então vai ser uma noite muito especial. Você já disse que já tentou de tudo para ser feliz, não é mesmo? Tentou com relacionamentos, amizades e nada. E se eu te contar, que para encontrar essa alegria que você tanto busca, tem dia, data, hora. FJU Night, a noite da alegria, dia 29 de abril, às 23 horas, em São Paulo, na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Conferência para todo o Brasil. Procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, porcajovemuniversal.com e obtenha mais informações. Será a sua noite da verdadeira alegria. Voltamos a apresentar Live FJU. Você quer ajuda mesmo? Sim. Tem certeza? Fala assim comigo, fecha os seus olhos, põe a mão no coração. Fala assim, meu Deus, eu te dou permissão para entrar na minha vida e arrancar esse mal. Eu quero sair daqui hoje diferente, livre, em nome de Jesus. Isso. Pensa aí no que está acontecendo com você. Em nome do Senhor Jesus. A pombagira que tem trabalhado aí nele, no corpo dele, na vida dele. Pode manifestar aqui agora. Ele gosta. Ele gosta. Pode chegar. Ele gosta. Bota o braço dele para baixo. Bota o braço para fora. Quem é você e o que você está fazendo aí? A pombagira, ele gosta de destruir o casamento. Ele gosta de homem casado. Qual pombagira? Sete saia, ele gosta. É você? É ele mesmo. Como é que você entrou aí na vida dele? Ah, desde os 18 aninhos dele de idade. Ele gosta de ficar mexendo com os pessoal, gosta de ficar destruindo o casamento, de estar em relação com o mesmo sexo, vendendo o corpinho dele para usar drogas. É você que faz isso? É. Quem que abujou dele? Ah, desde pequeno ele tem relação com o vizinho dele, ele gosta de homem casado. E quem que usou o vizinho dele para abusar dele? Ah, ele foi querer pedir doce, ele não gosta de doce, de barra. Quem que usou? Quem que usou o vizinho dele para abusar dele? Ah, ele mesmo gostou. É? É ele mesmo. E qual era a entidade que estava lá com o vizinho? Quem era? Quem era? Pombagira também, ele gostava de ter relação com o mesmo sexo. Quem é o dono da cabeça dele? Quem é o dono? O Exu Caveira, ele gosta. É o dono da cabeça? É, ele mesmo. O macho forte que está aí é ele? É ele mesmo. Então abre o espaço para ele, pode chegar ele aqui. Bora! Pode chegar o Exu Caveira que está escondido aqui. Bora, desgraçado! Onde vem? É ele mesmo, ele gosta. É você? É ele mesmo. Pode chegar o Exu Caveira. Bora! Ele mesmo, ele gosta. Chega o Caveira aqui agora! Ele gosta, ele gosta, ele mesmo. O que é que você faz na vida dele? Ele gosta de ficar mexendo com o pessoal, ele gosta de ficar prostituindo. O que é que você está fazendo na vida dele? Ele quer destruir a vida dele. E quem que faz ele gostar? Ah, ele gosta de ficar mexendo, ficar vendendo o corpo dele para usar droga. Quem que faz ele gostar? Ele gosta. O que é que faz ele gostar? Fomba gira. É ela que faz? É ela mesmo. É? É. O que é que ele pensa dele mesmo? Ah, ele gosta de ficar vendendo o corpinho dele para ficar fumando, para ficar mexendo. Abre os olhos dele e olha para cá. Abre os olhos dele e olha para mim. Ele gosta. Eu quero o chefe da cabeça dele aí agora. O Caveira, ele gosta. O dono da cabeça dele. Pode chegar aqui. Ele gosta. Chega aqui agora, o dono da cabeça dele. Ele gosta. Bora! Ele gosta de ficar mexendo. Bora! Ele gosta do ano passado. Chega o dono da cabeça dele aqui. É você que faz ele gostar disso, desgraçado. É ele mesmo. Só que você vai sair daí. Você vai sair do corpo, você vai sair da mente, você vai sair da vida. Vai, ele gosta. Vai sair daí agora. Ele gosta. É você que faz ele gostar. Ele gosta. É você que faz ele gostar, mas você vai deixar o corpo dele hoje. Pode chegar aqui o dono da cabeça dele. Isso, o Caveira gosta. Bora, desgraçado! Eu quero o dono da cabeça dele aqui agora. Isso, o Caveira gosta. Eu quero o demônio que nunca manifestou ele. Ele gosta. Eu quero o espírito que nunca manifestou ele. Bora! Isso, o Caveira gosta. Ele gosta. Bora! Ele gosta. Os olhos agora gostam de queimar. Ele gosta. Queimar. Ele gosta. Queimar. Vai queimando. Queimando. Queimando, desgraçado. Vai queimando. Vai queimando. 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 Vai queimando. Olha pra mim. Vai queimando. Queima. Queima. Queima, desgraçado. Queima. 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 Vai queimando. Todos. Por tudo que você tem feito com ele. Vai queimando. Queimando. Isso. Isso. Queima. Todos. Queima. Isso. Vai queimando, seu desgraçado. Você vai sair do corpo, da mente dele. O que você recebeu pra entrar aí na vida dele? O que te deram pra entrar aí na vida dele? O que foi? As músicas estranhas que ele gosta de ficar cantando. É? É. O que mais você recebeu? Teve oferenda dada pra ele? Sim, ele gosta de beber, né? Hã? Fumando, ele gosta. É? E quando ele fuma, quando ele bebe, ele te agrada? Te agrada, ele gosta de ficar dançando, usando a musiquinha, a palavrinha. E você que usa o corpo dele? É, ele mesmo. Só que você vai parar de usar ele hoje. Vai parar de usar esse corpo aqui a partir de agora. Todos vocês. Todos vocês. Bota o desejo que ele tem por homens aqui na minha frente agora. Tira daí. Tira daí. Pode girar, ele gosta. Pode tirar de... Ele gosta. Bora! Ele gosta. Eu sei que ele gosta porque você faz ele gostar. Mas ele falou que não quer mais. Ele falou que não quer mais. Ele disse que não quer mais. Que você não vai usar mais esse corpo. A partir de hoje. Bora. Vai com as tuas patas e coloca aqui o desejo que ele tem por homens aqui na minha frente. Tira daí agora. Bora! Tira daí! Tira daí! Vamos embora! Tira! 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 Joga aqui! Joga aqui! Isso! Vai jogando o desejo que ele tem por homens aqui agora. Vai jogando! Isso! Vai jogando aqui agora. Joga aqui! Isso! Pelas drogas. Pela cocaína. O gosto que ele tem. O desejo que ele tem pela cocaína. Joga aqui. Vai jogando. Vai jogando! A mágoa que ele tem. Raiva. Se ele tiver raiva de alguém. Coloca aqui. Bora! Isso! Vai colocando aqui. Tudo que você recebeu para entrar aí. Que a partir de agora esse corpo não te pertence mais. Essa vida não vai ser mais sua. Não vai ser mais sua. Ele vai casar. E vai casar com uma mulher de Deus. Porque ele vai ser um homem de Deus. Em nome do meu Senhor Jesus. Arruma tuas malas. Você. As sete saias. As outras que tiverem aí. A cigana. Seja qual for. A menina. Todos vocês! Isso! Arruma as malas. Bota ela de pé. Bota! Levanta o corpo dele. Bota de pé. Pode chegar todos aqui agora. Eu quero todos amarrados. O caveira. As sete saias. Cigana. Quem mais que está escondido aí? Quem mais fica dentro dele aí? Quem mais? Quem mais que fica escondido aí? Santo Lodo. Então eu quero ele aqui. Vambora. Bora. Bora. O Exu do Lodo que está aí. Bora. Bora. Todos aqui amarrados juntos. Todos juntos aqui. Em nome do meu Senhor Jesus. Todos. E eu ordeno agora. Do maior ou menor. Do mais forte ou mais fraco. Todos vocês juntos. Em nome de Jesus. Sai daqui agora. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Tudo. Desejo. Trejeito. Pensamentos. Tudo. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo rapaz. Respira fundo. O que você está sentindo agora? Leve. Hã? Leve. Está mesmo? Uhum. Então a gente vai agora orientar. Eu vou dar orientação para ele. Que com certeza vai servir. Para você também. Presta atenção no que eu vou falar. Já volta. Você está assistindo Live FJU. No passado, Sodoma e Gomorra eram cidades dominadas por toda sorte de injustiça em mares. Até que Deus agiu o seu poder, fazendo todo o mal ser exterminado. Toda essa manifestação sucedeu na região onde está localizado o Mar Morto, que testemunhou a destruição definitiva de todas aquelas energias negativas. Nesta sexta-feira, 22 de abril, o início da novena da limpeza espiritual, com a passagem do Vale do Sal do Mar Morto. Nós viemos até aqui, coletar o sal e nós vamos consagrar e enviar ao Templo de Salomão. Para que aqueles que querem que Deus venha executar juízo e eliminar a maldade de suas vidas, venham participar da sessão do descarrego e passar pelo Vale do Sal do Mar Morto. Durante nove sextas-feiras, clamaremos para que Deus extermine todo o mal de sua vida, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Vazio Vazio Esta é a definição da vida de muitos. O vazio dentro de casa. O vazio no bolso. O vazio na saúde. O vazio da alma. Estas são algumas coisas de uma vasta lista que compõem o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Até hoje, o túmulo do Senhor Jesus está vazio, porque Ele reviveu para preencher toda a sua vida. Nós queremos dizer para todos, todos, todos que estão nos assistindo, sejam católicos, espíritas, evangélicos, sejam muçulmanos, budistas, judeus, não importa a sua religião, ou se você nem tem religião, se você nem crê em Deus, não importa. O que importa é o seguinte, Deus quer encher a sua vida. E este domingo, neste domingo, nós teremos um mutirão para buscar que Ele venha descer e encher a sua vida, encher a sua alma, colocar um pedacinho do céu dentro de você. Neste domingo, 24 de abril, o fim de todos os vazios, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou acesse universal.org.localizar e encontre uma Universal mais próxima de você. Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, eu falo aqui do estado do Amazonas. Antigamente, eu buscava alegria em relacionamentos, conquistas e vaidades, mas na moral, só quebrei a minha cara. Foi quando eu conheci a FJU e eu pude receber a verdadeira alegria do Senhor Jesus dentro de mim. Por isso, eu convido todos vocês para participarem com a gente da FJU Night, a noite da alegria. Dia 29 de abril, às 23 horas, por videoconferência para todo o Brasil. Cola com a gente e venha descobrir o que é ser feliz de verdade. Fala galera, me chamo Linho, eu tenho 16 anos. Sempre procurei minha alegria completa em amizades, festas e nunca encontrei. Mas eu estou aqui com um segredo especial para você que procura sua alegria completa. Sexta-feira, 29 de abril, às 23 horas, vai estar rolando a FJU Night, a noite da alegria. E eu quero convidar você a estar presente, porque vai ser imperdível. Eu já estou com a minha expectativa a mil. Você não pode ficar de fora, hein? Vou estar te esperando. Olá, jovem. Eu me chamo Isabel. E bom, você deve estar pensando, ah, esse é mais um vídeo chato que eu tenho que assistir. Mas não. Nesse vídeo, eu vim falar sobre algo que eu já passei e que provavelmente você também passa. Eu era uma jovem que eu buscava alegria em muitas coisas, principalmente nos meus amigos. E eu até cheguei a encontrar. Mas era uma alegria momentânea. E é uma alegria que não durou muito tempo. Se durou um mês, foi muito. Porque logo eu fui decepcionada por eles, trocada e aconteceram muitas outras coisas. E foi nesse meio tempo que eu cheguei na Força Jovem, ou como todos conhecem, FJU. E lá eu ouvi falar sobre a alegria completa. E eu comecei a buscar saber mais sobre ela. E hoje em dia, eu tenho essa alegria completa. E pensa numa alegria top. E hoje em dia, eu posso estar passando pela maior dificuldade. Que não vai ter problema, porque eu vou continuar feliz, sabe? Pode estar o mundo inteiro um caos. Mas dentro de mim, ainda vai ter essa alegria. Vai ter uma certeza de que tudo vai dar certo. Bom, e se você quiser ter essa mesma alegria que um dia eu encontrei, Eu convido você a vir na noite da alegria da FJU Night. Que vai ser no dia 29 de abril. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Porque vai ser uma noite muito especial. Uma noite onde você pode receber essa alegria. E pode mudar de vida assim como eu mudei. Então, fica esse o meu convite. Olá, meu nome é Thaís. E eu vim aqui te fazer uma proposta de uma grande oportunidade. De encontrar a verdadeira alegria. E não, não é um namorado novo, uma namorada, ou uma balada super badalada. Até porque essa alegria não depende de coisas ou pessoas. E sabe o que é o melhor? Ela também não é momentânea. Não é como se em um momento você estivesse super feliz e alegre. E em outro, pouco tempo depois, você estivesse vazio. Com um buraco no peito. E como se nada, nem ninguém conseguisse preencher. E também, ninguém conseguisse te entender. Mas quer saber? Eu te entendo. E por isso, eu quero te convidar pra estar no dia 29. Na FJU Night. A noite da alegria. Será às 23 horas. Uma transmissão pra todo o Brasil. Você não pode perder. E assim como eu, encontrar a verdadeira alegria. Fala aí, galera. Tudo bem com você? Meu nome é Ellen. E eu tenho um convite especial pra você que tá me escutando. É, você mesmo. Você. Que procura ser feliz. Através de uma amizade. Você. Que já tentou se encaixar naquele grupinho de amigos. Mas não é aceito. Talvez. Você já mudou hábitos. Você já tentou gostar do que eles gostam. Já tentou deixar de gostar daquilo que você gosta. Pra tentar se encaixar e ser feliz. Mas você sente que lá dentro ainda falta alguma coisa. Eu sei como é isso. Eu já passei por isso. E eu te garanto. Essa não é a verdadeira felicidade. Eu tenho um convite. Especial. Pra você. Vem. Vem pra FJU Night. A noite da alegria. Uma madrugada inesquecível. Que vai mudar a sua vida. E você finalmente vai encontrar essa alegria que você tanto busca através de uns amigos. Vem, ouviu? Não perca essa oportunidade. Eu vou estar te esperando. Você já disse que já tentou de tudo pra ser feliz. Não é mesmo? Tentou com relacionamentos. Amizades. E nada. E se eu te contar. Que pra encontrar essa alegria que você tanto busca. Tem dia. Data. Hora. FJU Night. A noite da alegria. Dia 29 de abril, às 23 horas. Em São Paulo, na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Conferência para todo o Brasil. Procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site. ForcaJovemUniversal.com E obtenha mais informações. Será a sua noite da verdadeira alegria. Voltamos a apresentar Live FJU. Então, a gente está de volta aqui. Você está se sentindo melhor agora? Tem certeza. Então, isso aqui é uma parte da sua libertação. É quando nós mandamos o mal embora. Como eu explico aqui toda sexta-feira, e vou explicar pra você aqui, e pra vocês que estão me assistindo aí, entenderem como que o mundo espiritual funciona. Jesus disse que o diabo veio pra matar, pra roubar e pra destruir. Pra isso, ele precisa de um corpo. O mal precisa de um corpo pra fazer essa destruição. Um corpo, algo. Pode ser um vírus, uma bactéria, pode usar um animal, às vezes. Ele precisa de um corpo. E, claro, o que ele quer mais é um ser humano, pra que ele possa trabalhar. Por exemplo, o diabo já usou muitas vezes o seu corpo pra levar um homem casado a fazer besteira. Não é verdade? Então, sem o corpo, ele não pode fazer o mal. Ele precisa de um corpo. E ele tem usado o seu corpo, a sua vida, muitos anos. Desde que você se conhece por gente, praticamente, você tem sido um instrumento, um cavalo. Cavalo nas mãos do diabo. Um burro, desculpa falar assim, nas mãos do dono. Sabe, você vê aqueles cavalos na rua, com um dono que é cruel, que bate no cavalo, monta no cavalo, faz o cavalo passar fome, mas que faz o cavalo levar ele pra onde ele quiser. Os espíritos também chamam as pessoas de cavalo dele. O diabo tem cavalgado no teu corpo. Tem cavalgado com a sua vida. Tem deitado e enrolado com a sua vida. Tem se divertido com a sua vida. Você está entendendo? Por quê? Porque ele entrou aí uma vez. Através daquele abuso, com certeza, ele entrou dentro do seu corpo, dentro da sua vida, pra poder fazer esse mal. E vem fazendo isso. Então, agora é a hora de você ficar olhando pra trás. O que passou, passou. Não importa os erros que você já cometeu, as besteiras que você já fez. Isso é passado. Você tem que olhar pra frente. Pra frente. Porque não tem como a gente voltar lá atrás e desfazer. Se você pudesse voltar atrás, e eu também, a gente faria muitas coisas diferentes. Não tem como. Você tem que olhar pra frente. Então, a primeira pergunta é, você gosta da sua vida? Do jeito que está? Não. Não. Você quer continuar assim? Não. Então, você tem que se arrepender dessa vida. Como que você se arrepende? O arrependimento é feito de três partes. Primeiro, você tem que reconhecer que o que você fez errado, reconhecer o pecado. Você tem que odiar o pecado. E aí você tem que mudar. São as três coisas. Se a pessoa não reconhece que ela está pecando, ela não vai se arrepender. Não é verdade? Por exemplo, é a mulher que está saindo com o homem casado. Se ela acha que aquilo ali é certo, ela não vai se arrepender daquilo ali. Então, você tem que reconhecer que aquilo está errado. Que você reconhece. Você tem que odiar o pecado. Odiar o pecado. Porque se você gosta dele, ele nunca vai te deixar. Você tem que odiar. Ter ódio dele. Eu não quero mais fazer isso. Eu odeio esse jeito meu. Eu odeio as coisas que eu faço, as coisas que eu falo. Isso é para todos nós. Odiar aquele pecado. E aí, não basta você reconhecer e odiar. Você tem que tomar atitudes que vão mostrar que você não quer mais aquilo. Você está entendendo? Então, por exemplo, vamos dizer que no seu caso, você usava drogas. Não sei se ainda está usando. Tem usado? Então, a pessoa que tem um problema com o vício, ela tem que reconhecer que aquilo ali é um problema. Enquanto ela não reconhecer, ela vai continuar. Ela tem que odiar aquilo. E ela tem que tomar atitudes. Quais são as atitudes? Não vou mais na biqueira. Não vou mais andar com quem tem droga. Quando eu ver alguém, eu vou me afastar. Ela tem que tomar, ainda que ela deseje, ela tem que tomar atitudes que mostram o arrependimento. Quando isso acontece, Deus perdoa a pessoa. E aí, ele vai te ajudar a fazer as coisas diferentes. Entendeu? Então, você vai ter que tomar atitudes. Quais atitudes? Seu maior problema que tem te trazido a infelicidade, como você diz, é esse. A homossexualidade que tem feito você ser uma pessoa triste, deprimida e tal. Então, você tem que mudar as suas atitudes. Mudar os seus trejeitos. Mudar os lugares que você frequenta. As pessoas com quem você anda. Você vai ter que fazer isso. Se você quer mudar isso. Isso serve para qualquer coisa que a gente queira mudar. Entendeu? Aí vem aquela questão, né? Que muitos dizem assim. Mas eu não tenho forças. Eu não consigo. Isso não é verdade. Porque a palavra de Deus diz assim. Olha só. Eu vou ler para você e vou provar que não é verdade. Quando você diz assim. Ah, eu quero mudar. Mas eu não consigo. Eu quero parar, mas não tenho forças. É o que muitos dizem. Deus diz assim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz. Presta atenção. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, trazendo para a linguagem de hoje, não vai haver nenhuma tentação que vai vir para você. Vão vir tentações. Nenhuma delas, seja com relação a sexo, droga, mentira, roubo, seja o que for, nenhuma, nenhuma, não vai haver tentação que seja maior ou mais forte do que o poder que você tem para resistir. Porque, se acontecesse isso, como é que a gente iria resistir? Seria impossível. Então, vamos dizer que o seu poder para resistir é esse aqui, até aqui. Deus só vai permitir você ser tentado até aqui. Porque, se fosse mais, como é que você vai resistir? Você está entendendo? Sim. Como que você pode resistir uma coisa que é mais forte do que o poder que você tem? Então, ele nunca vai deixar isso acontecer. Pode ser tentado até aqui, mas não mais. Então, toda vez que vier a tentação, que vier o desejo, e vai vir o desejo, vão vir desejos, não é só para isso, mas para todas as coisas, como vem para mim, para todos nós. Você tem que pensar isso. Eu posso resistir. Eu posso. Porque a palavra dele diz que eu posso. Claro, esse resistir, como eu falei, não é você ficar olhando para o pecado e falar assim, eu posso resistir. Eu posso resistir. Não é você ir para o quarto com o homem e falar para ele, não vai acontecer nada, porque eu posso resistir. Vai acontecer. Se você for para o quarto com ele, vai acontecer. Então, onde você tem que resistir? Na hora que vem o desejo, na hora que vem a proposta, de não ir para aquele lugar. De não estar com aquelas pessoas. De não ligar para aquela pessoa. É ali que você tem que resistir. Porque, se você for, já era. Você está entendendo? Então, desejos vão vir. Mas, naquela hora, você tem que falar, não, meu Deus, eu não aceito isso. Eu não quero isso. Então, ali você diz não. E Deus vai te dar força. Corre para a igreja, vai para uma reunião, pega a Bíblia, lê a palavra de Deus, busca Ele, faz uma oração. E Ele vai te dar força. Então, você vai resistir uma vez, vai resistir a outra, a segunda, a terceira, a quarta. Aquilo ali vai te fortalecendo, até que o Espírito Santo venha sobre você. E depende de você a vinda dEle. É você que tem que querer Ele mais do que tudo. E quando Ele vem, aí muda completamente. Aí você se transforma em uma pessoa completamente diferente. Aquela pessoa velha já não é mais. Tem um batismo nas águas, que é matar a velha criatura. Então, essa parte aqui, o Bob, é a primeira. Só que os demônios que nós mandamos embora agora, estão doidos para voltar para você. É você que vai impedi-los de voltar. Como? Não é só falando. Sai, não quero mais. Não é isso. Com as atitudes que você vai tomar. Então, você disse para mim, você parou já com as drogas, o que você quer. Não sou eu que estou falando. Você quer mudar. Essa situação da homossexualidade, você não quer mais isso. Então, as suas atitudes têm que ser de acordo com isso. O jeito de eu me vestir, o jeito de eu falar, o jeito de eu andar, as pessoas com quem eu vou conviver, as amizades, minhas redes sociais, acabou. Então, você vai mudando isso. Entendeu? Ah, mas aí eu vou perder amigos. Sim, mas esses amigos que você vai perder, na verdade, são as pessoas que estão te ajudando a ir para a vida que você não quer. Não é? Então, você tem que cortar. Você tem que cortar certas coisas. Por exemplo, se a pessoa, aqueles que estavam na igreja um dia, e eles quiseram ir para a vida errada, eles também cortaram. Cortaram a amizade com todo mundo da igreja, pararam de assistir as coisas da igreja, e eles tiveram que cortar aquilo, para poder ter outro mundo, um mundo sujo. Então, quem está num mundo sujo, tem que cortar tudo isso para poder vir, para buscar Deus. E Ele vai te dar força. Entendeu? Então, a sua vida, a sua felicidade, está nas suas mãos. E é claro que o diabo vai falar para você assim, para você não tem jeito, você sempre foi assim, e tal. É mentira. É mentira. Porque o que mais a gente tem é prova. De pessoas que sempre foram de um jeito e mudaram. Não é verdade? Então, tem jeito. Mas você tem que crer nisso, e se lançar, pegar firme de verdade. Sexta-feira, corrente de libertação, quarta-feira, a noite da alma, domingo pela manhã, vim na Força Jovem. Então, ali você vai encontrar pessoas, amigos de verdade, que vão te ajudar. A gente vai ter a nossa vigília na próxima sexta-feira, dia 29, que é a vigília, a noite da alegria. Você tem buscado alegria em tudo quanto é lugar, de várias formas, e eu nunca achou a alegria verdadeira. Droga, homossexualidade, na prisão, já passou por tudo, não é verdade? E nunca achou essa alegria. Mas na vigília você vai achar. A noite da alegria completa. Você quer? Sim. Então, você já sabe o que fazer. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Você tem alguma dúvida do que eu falei, alguma pergunta? Não, certo, gostei. Então, qual o principal que você tem que entender? Você vai ser tentado. Não só com relação a isso, mas qualquer outra coisa. Tentado a mentir, a enganar, qualquer coisa. Tentação é até aqui. Parece que não tem como resistir. Mas Deus não permite você ser tentado acima das suas forças. Então, se você é tentado até aqui, significa que as suas forças vêm até aqui, pelo menos. Então, você pode dizer não. Você pode falar, eu não quero, eu não vou fazer. Você pode fazer isso. E naquela hora, Deus te dá forças para resistir. Entendeu? Então, você vai fazer isso. Pegar firme. Pedir o pastor, você é de onde? De Guarulhos. Pedir o pastor Juliano lá de Guarulhos para te ajudar, para te orientar, para acompanhar você. Mas, é igual o médico. Não adianta, você veio aqui no médico. Não adianta você ir no médico, falar do problema. O médico dá a medicação, se você não vai tomar a medicação, não vai adiantar mais do médico. Você não pode reclamar com o médico, se você não tomar a medicação que ele falou. Então, a medicação que eu estou dando para você é exatamente isso aí. As atitudes que você vai tomar a partir de agora. E o pastor Juliano vai te ajudar lá. Entendeu? E em breve, você vai estar aqui com a gente novamente, nesse programa, para falar do que aconteceu da mudança. Não é verdade? Sim. E, num futuro próximo, casado com uma mulher de Deus. Amém. A não ser que você não queira. Sim. É isso que você quer mesmo? Realmente. Casar com uma mulher de Deus. Sim. Não é? Uma mulher que vai te completar. Como Deus falou lá no começo. Não é? A mulher largará tudo, o homem também. Quer dizer, os dois serão só uma só carne. Verdade. É a vontade de Deus para você. Tá bom? Amém. Então, com certeza, você vai sair daqui já diferente. Se tomar as atitudes que eu falei, sua vida vai ser outra a partir de hoje. Tá bom. E você que está me assistindo aí agora, estava sentindo alguma coisa durante a oração, você tem, passa por uma situação como a dele. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar agora. Nós temos o nosso número do help, que está aparecendo aí na sua tela. Entra em contato com a gente, conversa com a gente, manda um e-mail se você quer desabafar, falar da sua situação, manda um e-mail para o fala aí, arroba, forçajovemuniversal.com. E lembrando a todos que nesse sábado, amanhã, nós teremos o Encontro Jovem, Conexão Jovem, 6G, é internet. A gente vai falar sobre a nossa conexão com a internet, com as redes sociais. É muito importante que você aprenda o que nós vamos falar amanhã. Já falamos sobre a nossa conexão com Deus, já falamos sobre a nossa conexão com os amigos, amanhã vai ser sobre a conexão com a internet, e já falamos sobre o que a gente tem que guardar. Os 6Gs é de guardar também, falamos de guardar os ouvidos, falamos sobre guardar as mãos, e amanhã, surpreso, o que a gente vai falar. Então a gente vai estar aqui na rua Dr. Carlos Botelho 459, 459, aqui com a galera do Templo de Salomão, a partir das 16 horas, com a banda EPJU, a partir das 16 horas. Depois a gente vem com essa mensagem. E lá em Guarulhos também nós temos a reunião. Você sabe que dia é lá a reunião da Força Jovem? Não sei. Não sabe? Mas você vai aprender. Você sabe, Daniel? Qual é o dia lá? Todo sábado. Todo sábado? Sim, senhor, 16 horas. 16 horas, sábado, 16 horas. Avenida Paulo Facine, 705. Ó, Avenida Paulo Facine, 705, sábado, 16 horas, você está em Guarulhos. Então você pode procurar o pastor Juliano, que é responsável da Força Jovem lá, e ele também vai te ajudar. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. E se você decidir, se você obedecer a direção que eu dei, tomar o medicamento que eu te dei hoje, em breve você vai estar aqui, mas já mudado, para falar da sua transformação. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Um abraço, pessoal. A gente fica por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. E aí, curtiu a nossa live de hoje? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Amanhã voltamos com mais uma live topzera para vocês.